. . . . . . . . Pô, ele tem um coração generoso, isso que eu gostaria de falar, ter um coração generoso. Eu queria que você falasse do trabalho que você faz social, e depois a gente encerra com um pagode. Para terminar, vai para nada. Odeira, é isso aí, cara. A gente sempre está fazendo as coisas, ainda mais nesse momento, mas antes dessa pandemia, a gente sempre procura, sou muita gente, ainda mais eu sou de Londrina, a gente sempre procura fazer umas cruzinhas para o Hospital do Câncer em Londrina, sempre está ajudando lá. Às vezes aqui no Rio de Janeiro tem muita comunidade aqui, sabe? Então, juntamente com o Marcelo, Marcelo do Madrid, depois que eu cheguei aqui, ele faz umas coisas bem bacanas, sabe, cara? Então, a gente sempre está procurando ajudar também, sabe? Marcelo também é fera nessa parte, cara, de fundação, de instituto, ele sempre está ajudando todo mundo. Então, eu estou nessa daí também. Às vezes a gente está sempre mandando uma coisinha, uma vez por mês, a gente está mandando uma ajuda para essa comunidade aqui do Rio de Janeiro, para todas as comunidades. E, claro, né, Denilson, se pudesse ajudar todo mundo, a gente ajudava, cara. Mas, às vezes, é difícil. Mas, agora, também tem uma linha, né, conjuntamente com uma linha de relógio, Denilson, relógio campeão, que fizeram uma parceria legal aí. Tive essa ideia de fazer, cara, uma linha de relógio para marcar essas coisas da minha carreira. E a renda, velho, né? Eu até publiquei há algumas semanas no Instagram. A renda, né? Assim, todo mundo pensa nesse momento, todo mundo, assim, com dificuldade de ganhar um, né? Ganhar um dinheiro. E, cara, mesmo assim, todo mundo participando, comprar muito relógio. E a renda também, estamos doando para uns asilos, uns institutos aí para alguns velhinhos, sabe, cara? Aqui do Rio de Janeiro também. Então, toda a renda desse aí, que, às vezes, os velhinhos que, graças a Deus, não pegaram essa doença aí, estão sendo bem tratados, sabe, mano? A gente está sempre fortalecendo. Então, mesmo se a gente não fala muito, mas estamos sempre fazendo ali. Eu sei que esse que é o mais importante, mano. Sempre estar com a gente mesmo, estando bem, estando lá, estando fazendo, já é o mais importante. Muito legal, muito legal, Rafinha. O Flamengo para ganhar tudo esse ano também. É verdade, né? Estamos aqui, né, cara? Essa é a ideia. Nosso pensamento agora é só em treinar, né, mano? Só em treinar mesmo, só em treinar para a saúde física, para a saúde mental, é importantíssimo. Mas, assim, nosso pensamento é treinar mesmo para jogo, essas coisas aí, que os caras que vão decidir aí quando vai ter isso aí, né? Mas, assim, nós não estamos pensando isso não, mas, claro, sempre o objetivo é sempre buscar, né, Nilson? Isso aqui é o que a gente ganhou, mano. Esse é o nosso pensamento. Mas tem tempo ainda, né? Vamos treinar direitinho, porque, pô, ficamos dois meses parados, né, velho? Então agora é hora de só treinar mesmo, voltar a treinar. Mas tá coisa linda, mano. Estamos felizes. Espero que eu possa voltar mais rápido do normal aí. Essa tua paixão pelo pagode começou quando? Pô, Denilson, meu irmão, velho. Inclusive, meu irmão, minha mãe, meu irmão Marquinhos do pandeiro, meu irmão Marcelinho, minhas irmãs, minha mãe tá acompanhando aí. Minha mãe é fera. Dona Odete, um beijo, Dona Odete. Um beijo pra toda a família aí de você. Minhas filhas. Minhas filhas também, a Malu e a Maria Sofia estão assistindo. Beijão, Malu, papai. Beijão, Malu. Olha só, Denilson. O teu irmão eu conheço, pô. Conhece? Pô, que isso? Estão lá direto, pô. Eu conheço. Na pela do Alexandre, pô. Tá, Malu? Olha só. Aquela pela da morte do Dado lá. Aquela pela da morte do Dado. É verdade. Aí, o Dado é moço, velho. Isso aí, meu irmão. O Dado é moço também. Ô, Denilson. Então, cara, meu irmão, velho, é do samba. Meu irmão tem um grupo de pagode em Londrina. Sempre tá, né, carrega a bandeira do samba lá em Londrina. E aí, velho, desde criança, assim, sempre acompanhava ele, né, velho? Às vezes, minha mãe ia pra igreja, não tinha ninguém em casa, ele ia tocar, não tinha com quem ficar. E ele, ó, vambora, velho. Levava eu junto lá. E você carregou isso pra Alemanha, né? Porque, pô, no ônibus com os caras, alegria brasileira, né? Verdade, mano. Tem várias, várias imagens. Você, pô, bacana isso, né? Vixe, levava na Alemanha lá, velho. Eu pegava aí o Linco, eu pegava o pandeiro, pegava o trantão curando e o Bordão falava, meu, paro de bater e sair muito forte. Esses alemãs estão tudo... Você bateu, por exemplo, o jogo deles fazendo pagode dentro do ônibus, o cara do Bordão falava, vou, vai devagar, Rafinha, Rafinha. Os caras vão te pegar aí, Rafinha. Fala, 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 Bordão. Ninguém vai me pegar, não. Você protege. Aí, bateu, pegava dentro. O samba comendo na Alemanha, os caras, ninguém entendia nada, né, mano? Mas foi legal. Depois lá também, cara, depois os caras começaram também a se interessar mais, mas isso aí tá de milhares, né? Samba não tem jeito, né, velho? Sem o pagode, não tem jeito, né, velho? Tem coisa que não adianta, mano. Pra quem gosta do samba, se não tiver na bola, o samba anda lá da água. Deixa eu te falar, você que é bom de rima, você escolhe aí o samba que você queira cantar, eu vou tentar seguir daqui. E se você quiser fazer rima, as coisas, fique à vontade pra gente se despedir da galera aí, porque a gente ficou, pô, pouco mais de uma hora. Audiência, cara, natural, né, cara? Você é um cara muito querido, você conquistou muita gente com essa sua volta aqui pro futebol brasileiro. E obrigado. Obrigado ao Flamengo, às redes sociais do Flamengo, ao Instagram do Flamengo, a esportesbet.io por ter me dado essa oportunidade de a gente trocar essa ideia. E foi bem legal. Fiquei bem satisfeito, mano, dessa nossa conversa, cara. Fiquei bem legal mesmo. Parabéns. E vamos de música. Que isso, Delias. Prazer mesmo, velho. Sem puxar essa ideia pra lá, não sei se eu sou teu fã mesmo, você é fera, assim, pela tua carreira, pelo jeito que você, hoje, por estar, né, sendo uma pessoa aí, público, que todo mundo escuta e analisa bem os teus comentários, as suas análises aí na televisão. A gente fica feliz de ver que você é um cara aí, pô, que não faz média com ninguém, sempre falando aí o que tem que ser falado mesmo e que já jogou, teve na nossa frente, sabe quem é bom, sabe quem é os habilidores, sabe quem são os pés duros e tá sempre ali, sempre mantendo a mesma postura, o meu respeito mesmo, que às vezes, às vezes, o cara para de jogar, às vezes tem uns que falam umas bobeirinhas, mas você, Dereus, a gente, todo jogador, gosta muito de você, mano, e te respeita, cara, pela sua carreira, pelo jogador e pelo que você tá fazendo na televisão também. Ô, Dena, se liga então, vou fazer um versinho aqui, vou fazer um versinho aqui, vou fazer um versinho aqui, os caras já estavam me cobrando, eu vou fazer aqui, ó, olha aí, mano, Denilson, vou te falar que sou teu fã, vamos pedir para o povo, seguir o Sportbest no Instagram, olha aí, meu parceiro Denilson, você não é mole não, eu ganhei a Champions League, e você é pentacampeão, eu moro na roça, moro na roça, nunca moro na roça, compro o jornal da manhã, peço a mesa da manhã, ô, Dena, se liga aí, vamos aqui, vamos namorar para o Alexandre, Alexandre, foi daquela, Alexandre Filho Fernandinho, dá aquela moral para a gente em dezembro, né? Pô, que bom que eu tá fome. Aí, fica aí, Dena. É na escola da vida que a gente aprende a amar, coração bate forte, sem você já não dá pra ficar, me ensinou com essas coisas que eu já não sei ocultar, vou ficar por aqui esperando até você chegar, sem você nem a dor de cabazinha, demais, não existe um bom, só pra nunca faz, foram todos os momentos da dor, que eu vou lhe deixar, Bate logo a mentira e dessa solidão, já não é mais o mesmo do meu coração, e depois que você foi igual, não me deu cabão, e depois que você foi igual, minha vida já não tem razão, minha paixão atrevida, e eu pedi para Deus, amor, obrigado por tudo que você me deu, e depois que você me deu, minha vida já não tem razão, minha paixão atrevida, e eu pedi para Deus, amor, obrigado por tudo que você me deu, aí o Neve, ô Dena, aí, brigadão mesmo, velho, representou, obrigado pela atenção, você, cara, é um cara nota 10, eu lhe pedi o pessoal aí, agradecer o pessoal do Sportbet, a torcida do Flamengo, todo mundo que está vendo aí, não importa que é torcedor do Flamengo, não, todo torcedor de todo time aí, para seguir aí a Sportbet, acompanhar aí o Sportbet e o BR, né, ponto BR, é Sportbet, é Sportbet.br, é Sportbet.br, isso, isso mesmo, para seguir aí, e pô, está cheio de coisa legal aí, quem quiser dar o seu palpite aí, está liberado, que negócio está indo, aí o Marcos Braz entrou aí, fala aí Marcos Braz, grande Marcos Braz, gelo no sangue, esse aí é meu diretor, esse é fera, esse aí chama de luz também, grande Marcos Braz, um abração para o Marcos Braz aí, que eu conheço o Marcos Braz já de longa data, e parabéns pela gestão do Flamengo, Rafinha, parabéns para você, parabéns para todos os jogadores do Flamengo, porque há uma assentoria muito, muito legal, não só, você citou em algum momento aí, para encerrar, porque a conversa está tão boa, de repente, meu, para encerrar, você citou um ponto aí, que é essa conexão de vocês, jogadores, com o treinador, sem essa conexão também, você pode ter um treinador top, mas se não der liga, irmão, não tem como, e vocês, junto com a comissão técnico, Jorge Jesus, parabéns, meu parceiro, valeu, 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 é isso aí, a gente tem que, a gente tem que respeitar também, é um cara que, além de ser um treinador muito bom, é um, já um cara que tem idade para ser nosso pai, a gente tem o maior respeito, assim, é um casamento que deu certo, ele entende a gente, conversa muito, tem o, todo mundo sabe aqui no nosso time, que ele é o chefe, ele é o treinador, e por isso aí, acho que, as coisas estão, estão fluindo legal, Denilson, beijo no coração, meu mano, estamos juntos, já já a gente se encontra, talvez na tua família também, mano, dá um beijão em todos aí, tá bom? Valeu, Denilson, obrigado, e a live foi um sucesso, mano, que é isso, todo mundo vendo aí, valeu, Denilson,